E a sexta semana, a Organização Não-Governamental Judicial System Monitoring Program com a ZSMP realiza a formação para estudantes da Universidade Nacional Timor-Loroçai, Universidade da Paz, na Universidade de Dili, com a disposição geral e a processo penal. A formação é nessa minha vida, a turra que lhe lutam estudantes de conhecimento com a disposição de processo penal. A diretora executiva ZSMP, Ana Paula Marçal, informa que a informação é se continuar e a forma de se convidar ao autor de justiça e ao tribunal e fazer experiência durante a cidade. A formação é que é uma forma de formação, que é uma forma de formação, que é uma forma de formação jurídica, que é um juiz, um procurador, um defensor, um advogado privado. Então, a gente acabou de usar. A formação foi uma forma de formação para a gente猴pe, que nos referências porque nós cotemos aapons a utilizar. A operação é realmente a sei e bronce possivelmente ao autor de justiça e com respeito a elas. Então, a gente não sabe onde nós estamos, o terçinamento de conhecimento e experiência. Estudante finalista, Januário Antônio dos Santos, considera a formação importante para a Sira, a Tabele-Hatene Conabá, la lauque lei, processo penal e tribunal. A Sire, não tem a falta de barato, mas a M&A, estudante, a me perdia a formação, a Sira a Sise. A Sire, não tem a falta de barato, né, a Sire, a Tabele-Hatene Conabá, a Tribunal, a Sire, a Sire. A Sire, a Sire, a Sire. A Sire, a Sire, a Sire, a Sire. A Sire, a Sire, a Sire, a Formação, a Sire. A Sire, a Sire. E a formação, a minha cara, tuir, na verdade, mas não sabemos a minha cara, tuir. Tuir plano, a foina, formação teoria. Durante o Rua Nelaran, estudante Cidanebe se coloca para o Tribunal, onde a prática de Oliu acompanha caso o processo penal. Terendor Cidanebe foi formação, mas o Tribunal Cidane, no funcionário de SMP. Abraão Amaral, Lamberto da Silva, Xiamen.